Pois é, pois é, pois é, estamos aqui para falar com a Chiquinha diretamente do México aqui em São Paulo Ela vai fazer um show ali no palco, um show exclusivo bacana Para você acompanhar, claro, nós vamos conversar com ela A Chiquinha, também a dubladora Cecília Lemes, ela que faz a voz da Chiquinha aqui no Brasil Confere aí a Chiquinha aqui no Brasil, né? Olha quanta emoção, estou aqui com ela, a Chiquinha do Chaves Lá é a Chiquinha, e aqui é a Chiquinha Como sente o que passa aqui em estar no Brasil? Sinto muito bonito, muita alegria, muito amor Eu amo Eu amo Brasil Eu amo Brasil E sabe tudo o que eu sinto por eles São maravilhosos Sente saudade em gravar o seriado Chaves, é o Chaves de Ocho? Não, porque eu vejo na televisão Assim que, eu não saudades Eu, todos os dias, eu os vejo Fiquei sabendo que você tem uma tatuagem sua Uma tatuagem de Chiquinha Tatuagem, tatuagem Ah, como se diz? Tatuaje Tatuaje, tatuaje Oi Tu tem mesmo uma tatuagem? Não Não? Não Bom, uma mais Uma mais Uma mais? Não, não, não Não, não Não O que isso significa? Meu mundo Gabriel A pessoa eu mais quero no mundo Verônica A filha de Maria Antonieta A filha de Maria Antonieta Gabriel E os Os Nietos Netos A câmera pegou bem Gabriel, a sua esposa Me falta Si, claro Mi primer mundo Si, toda Toda a minha vida está aqui Neste, senhor Falta uma pequena estrellita Aqui Quem é esta estrellita? Eu Me olvida de mim? Vou colocar uma pequena estrellita Para completar Para completar a família Muito bem Para ensinar Eu queria saber De você Como você se sente Ouvindo a sua voz De outra maneira Aqui no Brasil É incrível Realmente Eu não havia ouído Minha voz E quando Eu ouvi a Cecília Digo É igualita Mas que bem Eu falo Que bem Eu falo Português Eu falei Vou fazer meu show E eu disse A Cecília A dobladora Era chiquinha Sim, pois é Pois é Muito gostoso Olha, só que Que privilégio Meu estar aqui Com a dobladora Cecília E a chiquinha Do Chaves Muito bom Deixo uma mensagem final Para os telespectadores Do Brasil Ideal E para os brasileiros Que sigam sendo Tão lindos Tão hermosos Tão amorosos Tão amables O melhor do Brasil São as pessoas Muito bem Muito bem Um beijo Beijo Esse é o Brasil Ideal O que é o Brasil Ideal Agora estamos aqui Com a Cecília Lemes A dobladora Era chiquinha De tantos outros personagens Mas hoje Conversamos já com a chiquinha E foi muito gostoso Conversar com ela Não é verdade? Nossa Foi emocionante Adorei Adorei Você sabia disso? Não Eu acho que ninguém sabia Uma exclusividade Que nós conseguimos Não é verdade? E foi muito emocionante Ela começou a falar Porque eu estava De frente Para ela Ela começou a falar Eu comecei a chorar A Bárbara Que a empresária dela Também Falei Ai meu Deus Isso é muito emocionante E além do que quer dizer A tatuagem Que eu pedi para ela explicar O G do Gabriel Tudo mais Uma coisa muito diferente E nenhuma TV Mostrou isso Pelo menos Que ela tem Um desconhecimento Exato E ela falou Que vai fazer a estrelinha Ela merece Uma estrelinha sim Aliás Todas as estrelas do céu Eu sou suspeita De falar Porque ela é tão carinhosa Comigo gente Nossa E parece que a gente se conhece Há 42 anos E como que é fazer Esse trabalho com ela Junto Porque você fez no Rio Está fazendo em São Paulo Como que está sendo Essa experiência para você Tem um estetoscópio O coração Está a mil A mil A mil É muita emoção Eu falo sempre isso Da minha emoção Porque eu não sei Encontrar assim Uma outra palavra Que expressasse O que realmente Eu estou sentindo Olha e eu digo aqui A Chiquinha É muito simpática Quem dubla ela Também é muito simpática Parabéns para as duas Está bêbado Não, não estão bêbados E o que você falaria Para os fãs de Chiquinha E do Chaves também Nossa Gente Eu não tenho nada Para falar Muito pelo contrário Eu só tenho A agradecer Porque Fazer parte Do CH Fazer parte Disto aqui É um privilégio É uma honra Participar aqui Do show Eu estou Estou me sentindo mal Porque É muita tremedeira É uma responsabilidade Muito grande Então Receber esse carinho Da Chiquinha Da Maria Antonieta De Las Neves De vocês Do Brasil Ideal De todos Que estão nos vendo Todos os fóruns Todos os meus amigos Pela internet Celular Cada um que eu vou encontrando Na rua Que me reconhece É maravilhoso Riscou em espanhol Mas eu acho que está errada Você corta Corta Agora para encerrar aqui Deixo uma mensagem Com a voz da Chiquinha Para o pessoal Eu quero que a Chiquinha Fique aqui Para sempre No Brasil Para eu poder Beijá-la Abraçá-la Todos os dias Juntinho Com todos vocês Isso 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 Um grande beijo Tchau E aqui no Show da Chiquinha Estamos com os dançarinos E as dançarinas Que fazem parte aqui Do Show da Chiquinha Como que é participar De uma personagem Tão especial É muito importante Para qualquer artista Que tem como referência É uma pessoa como a Chiquinha Ou a Chilindrina Porque ela participou Da vida de todos nós Né E até hoje Todo o Brasil Acompanha No SBT E os Chaves São assim Referências Para qualquer criança Para qualquer adolescente Para qualquer adulto De hoje Então para a gente Que está participando com ela É muito legal E muito importante Um personagem favorito A Chiquinha Claro Caraca Queria Segundo personagem O Chaves Você O Chaves Nossa Ninguém sem madruga Isso aí Eu ia falar sem madruga É o pai da Chiquinha É o pai da Chiquinha É o pai da Chiquinha Ah É o pai da Chava Muito bem Parabéns pelo trabalho De vocês Manda um beijo Para o pessoal Do Brasil Ideal Beijão É encontramos aqui Olha só O patrão O Silvio Santos Mas o Silvio Santos De onde? É o Silvio Santos De Cabril Interior De São Paulo Você veio ver a sua funcionária? Eu vim ver a minha funcionária De muito tempo Porque é a melhor funcionária Do SBT Criou eu? Você crê Você crê Sabe por quê? Porque você sabe Que o Chaves É o único artista Que não me pede aumento E o que mais dá o dia Que se é Ah é E menos custo Tem menos custo É claro Oh meu Deus Oi É Estou aqui com o meu charal Júlio Aquiles Ele que é o administrador E criador da fanpage Chaves e sua turma E você que está acompanhando aqui o show O que você está achando Da Chiquinha aqui no Brasil? A experiência foi bem bacana A gente esteve também No show do seu barriga E do show do Kiko Pensei que ia ter muita gente Mas mesmo assim Foi bem legal o show Ela animou bastante E o público Foi ao delírio mesmo Que bacana E você tem os produtos Que você traz para o pessoal comprar Camiseta O que você tem aí? Exatamente Toda a parte de camiseta Boneco Boneco de pelúcia Artigos personalizados A gente tem para venda também Você tem o A capinha de celular também? Exatamente O case para celular Chapolin A novidade Bem bacana Estamos aqui com alguns personagens Aqui caracterizados Tem o Chaves Tem o seu Madruga Tem a dona Clotilde aqui Que está apaixonada Pelo seu Madruga Tem o Chaves Aqui o garoto Chaves Olha só que bacana O Kiko E a Chiquinha Você conferiu então A entrevista com a Chiquinha Com a Cecília Lemes Muito bacana Uma entrevista sensacional Exclusiva E com muitos detalhes Para você Aqui no Brasil Ideal Espero que você tenha gostado Eu sou o Júlio Soares E até a próxima Tchau A próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri